Pessoal, não deu para o Gazin Porto Velho Esporte Clube, brasileirão Série D, teve aí o encerramento da participação do Gazin Porto Velho neste final de semana. Mas com muita honradez, parabéns a todos os atletas e a toda a equipe, principalmente ao público que compareceu em massa no estádio Aloysio Ferreira. Vamos à reportagem, acompanhamos de pertinho. Quase deu, foi para a penalidade. Roda o VT para a gente. Estádio cheio e a torcida fazendo a sua parte, incentivando o Gazin Porto Velho. O time precisava apenas de uma vitória simples contra o Itabaiana de Sergipe, para avançar para mais uma fase do Campeonato Brasileiro da Série D, já que havia empatado em Sergipe em 2x2. Logo no primeiro tempo, Fagner sofreu o pênalti e Luan Viana pegou a bola e cobrou, marcando 1x0 para a locomotiva. O começo do segundo tempo, a zaga do Porto Velho não foi firme na marcação e veio o empate do Itabaiana. O jogo ficou difícil e assim a decisão foi para a cobrança de pênaltis. Logo na primeira cobrança, Felipe bate e erra o primeiro pênalti do Gazin Porto Velho. Em seguida, o Itabaiana acertou todas as cobranças e o Gazin Porto Velho errou mais uma com o Camisa 7 Caio, classificando assim o time do Nordeste. Para fora, final de Campeonato Brasileiro para a equipe do Gazin Porto Velho. É difícil a gente falar agora o que faltou, né? Depois de uma eliminação dessa doída, né? Onde a gente impôs o nosso jogo, onde a gente batalhou. Até o final do jogo, até o último minuto do jogo a gente lutou. Isso foi nítido, porque até a última bola ali do jogo de oportunidade de gol foi da gente. Mas, infelizmente, futebol é assim. Um precisa ganhar, o outro tem que perder. É triste, né? Eu acho que foi doído para todos, mas para a gente que praticamente estava aqui desde o começo da história, a gente sonhava de algo mais, a gente precisava de algo mais. A gente confiou, mas assim, eu procuro levar essa palavra que todas as coisas cooperam. Para o bem daqueles que amam a Deus. Esse grupo foi guerreiro. A gente passou algumas dificuldades que não tem o que falar aqui. Mas tem que parabenizar a equipe do Itabaiana. Foi por muito pouco que o Gazin Porto Velho não avançou a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O time foi eliminado nos perantes e em casa. Agora, o Gazin Porto Velho foca totalmente no ano de 2025, onde a equipe irá disputar novamente campeonatos nacionais, como a Copa do Brasil. Infelizmente, não deu. Não deu, entre aspas, porque a campanha do Gazin Porto Velho foi extraordinária. Sai, mas sai de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque o Gazin Porto Velho fez história. Construiu uma história muito bonita dentro deste campeonato, que é dificílimo. A gente está falando de uma competição que reúne mais de 60 clubes, são 66 clubes. O Gazin Porto Velho chegou às oitavas de final, com mais um jogo já avançaria para as quartas. E aí estava com um pé dentro da Série C da competição. Então, eu só tenho a dizer aqui a vocês, todos envolvidos com o Gazin Porto Velho Esporte Clube, parabéns. E a temporada de 2025, eu tenho certeza, absoluta convicção, de que se for mantido com seriedade esse trabalho que vem sendo apresentado, muita coisa boa vai vir pela frente ainda. Um exemplo a ser seguido pelos outros clubes do estado de Rondônia também. Gazin Porto Velho Esporte Clube, Nosso respeito e a nossa homenagem a vocês pelo brilhante papel desempenhado pela participação brilhante no Campeonato Brasileiro Série D.